oi, 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 oi alô Divino, alô Minas Gerais alô Estados Unidos, terra do bandido é isso aí, bom dia pra você mais uma vez aí, Paulo Roberto Sousenta falando das Minas Gerais, alô Divino aquele abraço você que tá na sintonia aí, muito obrigado pela audiência muito obrigado pela sintonia, um abraço pra todos os violeiros do Divino Sobrejão vem aí o grande dia na festa do Carlos Bois, lá na casa fazer um encontro dos carreiros lá não é festa do Carlos Bois, é um encontro dos carreiros fazer um filme sobre os carreiros, valorizar os valores aqui da nossa terra, Divino Minas Gerais vai ter a presença também de fazer um filme na fazenda do como é que é, Major Newton alô Major Newton, aquele abraço aí fazer um filme lá na fazenda do Major Newton é o véio da porteira não é menino da porteira é o véio da porteira se eu for subir uma porteira pra fazer um vídeo eu caio não aguentei o tacho venho demais da conta minha mão escorregando não tô um barro danado mas é isso aí um abraço pra todos divino região alô São Paulo alô dois mineiros aí em São Paulo aquele abraço pra vocês alô pessoal de volta redonda alô Júlio César aquele abraço alô Dulce alô Maria alô Neuza filha da Rose alô Rose aquele abraço pra vocês a Neuza filha da Neuza um abraço pra todos Laércio alô Laércio aquele abraço aí é isso aí um abraço pra todos divinos todo região prazer muito grande falar com vocês do outro lado da tela aquele abraço Paulo quero mandar um abraço para o Pedrinho lá em Muriá Nacional de Muriá está treinando uma barbaridade está fazendo gol de leite cocaagem trivela três dedos menina fera alô Bruna alô Bruna Deus te abençoe Bruna Deus te abençoe Guilherme que a paz Senhor Jesus Cristo rei de nosso lar e nossos corações de vocês também tá certo estamos aqui fazendo mais desse vídeo aí e a hora vai chegar a hora do Bolsonaro qualquer hora vem um tiktok quem é Polícia Federal Sila Malafaia você também vai você é candidato a ficar preso junto com o Bolsonaro você e o Bolsonaro farinha de um saco só da pior qualidade Bolsonaro e Sila Malafaia pra entrar na igreja lá tem que pagar um dinheiro caríssimo ele tem relógio de ouro tem mansão tem casarão tem tudo que tem fazenda o Bolsonaro está rico ele está pregando dinheiro em primeiro lugar se der um dinheiro bom lá ele não pode ficar na igreja dele não Sila Malafaia abre os olhos Sila Malafaia é Jair Bolsonaro vai preso futuramente daqui uns dias e o Sila Malafaia vai vir como candidato a presidente da república 2027 2028 mas não vai não Deus é maior deixa ele com as com as patifarias dele esse pilantra ele fica ele fica chamando os outros pilantra é um pilantra também pilantra vendedor conta pra entrar no céu tem que pagar na igreja do Malafaia tem que pagar é vai pregar a palavra de Deus pro seu filho não fica desejando mal pros outros não Sila Malafaia blá 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 Aí só fica lá no Estado de Marais, Lula Falando mal, fica aí Ocupando a rede Da televisão dele, acho que tem um canal de televisão também Tem mais de 60 igrejas Só no Rio de Janeiro Isso não é igreja, isso é comércio Porque pra entrar lá tem que pagar dinheiro, caro isso É casa, a pessoa Doa casa, doa tudo Ele é psicólogo, ele consegue Manipular o povo pequeno É isso aí, o Silvio Malafaia O pastor dos dinheiros Quem tiver dinheiro, quem não tiver Fica lá E o Bolsonaro também aprontou e agora Vai pagar É o último julgamento Senta aqui nesse banco, Jesus disse, senta aqui no banco Vamos conversar Pedir pra você salvar a vida Você matou, pedir pra você levar A alegria pras crianças Você só chorou Fez as crianças chorar, é isso aí Vocês os divinos Um abraço pra vocês aí Um abraço pessoal da prefeitura Daqui a pouco eu tô indo na rua Oita Casa Atrás do Campinho Fazer um vídeo lá Na rua lá Que tá ficando uma maravilha Excelente trabalho aí De Mauro Ventura Nosso prefeitão de divino Um abraço pro bispo prefeito Roberto Rocha Roberto Rocha Cuidado, Roberto As eleições Vem aí Presta atenção, Roberto Um abraço pra todos os divinos Você das comunidades rurais Obrigado pela sintonia Obrigado aí Você que tá assistindo nosso programa aí Nosso vídeo Dá um like aí Se inscreva no canal Compartilhe com as amigas Valeu Um abraço pra vocês Fiquem todos com Deus Daqui a pouco eu vou lá fazer um vídeo Lá na Oi Lá na rua Oita Casa Pertinho do campo ali Vocês de divino Já conhecem ali Perto do campo Tem mais de 40 anos Que aquela rua Tá lá sem calçar agora No governo Mauro Ventura Fazendo excelente trabalho Calçou da rua Aqui até nos ilitos Calçou o morro Da gruta E agora tá calçando Tá acabando Tá acabando essa semana Ali no Oita Casa Lá perto do campinho Lá embaixo Lá na rua Os pessoal do bairro Sorates Subir por lá Muito ruim Estrada Agora tá jóia Valeu Um abraço de vindo Toda a gente Mais uma vez Quero mandar um abraço Pro Dorival Júnior Alô Dorival Júnior Aquele abraço pra vocês Dorival Júnior Tem um menino No Nacional de Mulher É o Pedro Augusto Alô Pedrinho É pra vocês Pedrinho Um abraço pro Pedrinho Um abraço pra Bruna Outro pro Guilherme Pra vocês aí Qualquer hora Não vamos lá em Juiz de Fora Levar o Pedrinho A fazer um teste Lá na seleção do Zico É o Zico Tem uma escolinha É o Galinho De Quintino Esse aí Um abraço pra todos vocês Muito obrigado Pelo adianto Muito obrigado Pelo sintonia De noite Do dia Na mesma sintonia Dia a dia Na roça Daqui a pouco Tô indo pra roça Fazer um vídeo Lá também Com os animais Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser domingo Se não der pra esse domingo Você é no outro Eu vou montar No meu cavalo preto Até com 4 anos e meio Dar um repasso Se Deus quiser Eu não montei nele Nenhuma vez Eu vi a Ego criando Ele tem 4 anos 4 pra 5 anos Quero montar nele Que tá dando Uma marcha batida Muito boa Uma marcha picada Se Deus quiser Que abençoe Que eu não Tomara que eu não caia Porque se cair Toma grande Mas Deus me dá Que não vai cair Tem que controlar O bicho ali Na rede Esse aí Um abraço Mais uma vez Pro garotinho Pedro Augusto Pedrinho Aí de Muriáé Mora em Muriáé Tá jogando A bola O menino Dorival Junos Chega aqui Mais pra cá Mais Mais pra cá Aí tá bom Vou falar bem baixinho Alô Tucida do Flamengo Gol Alô Dorival Junos Dorival Junos Dorival Dorival Um abraço Pra todos Vamos olhar o Pedrinho No Nacional de Muriáé Moleque Tá jogando muita bola Dorival Junos Vai aprendendo Vai aprendendo Que estamos nem nada É um excelente trabalho Que ele fez no Flamengo O pessoal do Flamengo Dispensou ele Foi pro São Paulo Foi campeão Agora tá no lugar Que ele merece Seleção brasileira Mas ó Tem que convocar o Pedrinho Pedrinho do Muriáé Pedrinho Alô Pedrinho O Pedrinho tirou Gol Gol Pedrinho Camisa número 10 Em alta velocidade Saiu Saiu o goleiro Tirou Gol Um goleiro Pedrinho Pênalti Também bateu De trivela Bola na rede Um abraço Pra todos Do Divina Região Então mais uma vez Queremos agradecer A todos Inscreva no canal Dá o like No canal Inscreva no canal Compartilhe Faça seu comentário Nós estamos precisando Agora estou com um telefone Novinho Graças a Deus Graças a Deus E meus filhos Cristóvão de Oliveira Braga Gustavo de Oliveira Braga Ana Paula Vicente Braga Ana Paula Braga Giovana e Bruno Um abraço Pra todos Fique com Deus Até a próxima Se Deus quiser Mais um vídeo Pra vocês A hora certa Divina e Todejão Falando para o Brasil E o mundo Alô Pedro Raimundo Eurval Júnior Não se esqueçam Convoca o Pedrinho É o Pedrinho Que demorou Que indivíduo também Tem que convocar ele Pra seleção brasileira Tá falando Que é o Pedrinho Dos ilhetos É Esconder aqui É o Pedrinho Da comunidade Dos ilhetos Tá falando Bolsonaro Tira uma lafaia Vai, vai, vai Vai pra cadeia É Chegou a hora Do jogamento Mas é isso aí Um abraço Pro Pedrinho Lá em Muriá Moleque Tá jogando Muita bola Eurval Júnior Presta atenção O recado Vai chegar até você Convoca o Pedrinho Pra seleção brasileira Vai fazer um trabalho Com ele excelente Menino Precisa ganhar musculatura É Que nem o Zicão Alô Zico Aquele abraço Pra você De fora Escolinha do Zico Qualquer hora Dessa Valeu Fiquem todos Com Deus Uma boa Quinta-feira Pra todos Que o Papai do Céu Continue abençoando Nós todos Hoje ou mais sempre Fiquem com Deus Tchau Fui Tchau 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 Tchau